E o vídeo de hoje vai funcionar mais ou menos como funciona a minha cabeça. Um monte de abas abertas, vários assuntos ao mesmo tempo, mas o tema central do vídeo são os broches, e eu espero que vocês gostem. Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo aqui no canal, e este vídeo faz parte daquela minha ideia de trazer conteúdos um pouco mais descontraídos para cá. Então, hoje, gente, o assunto central do vídeo serão os broches, que é um tipo de acessório que estará muito em alta no outono e inverno. Então, nós teremos comprinhas, nós teremos um DIY bem make-a-true, para quem não sabe costurar, para quem, assim como eu, não tem muitas habilidades manuais. Nós teremos alternativas para quem não quer gastar, e, claro, um bate-papo muito interessante sobre esse tipo de acessório que promete mudar o seu look do outono e inverno. Mas, antes de começar tudo isso, vocês já sabem, deixe seu like logo no início, inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos, porque tudo isso me ajuda muito por aqui. E sem mais blá blá blá, vamos começar o vídeo. Bom, gente, este vídeo começa a partir deste blazer aqui. Eu comprei este blazer preto cropped há um tempo atrás, pensando em usá-lo com pantalonas, com peças um pouco mais amplas, já que o comprimento cropped, neste momento, acaba marcando a cintura e favorecendo um pouco a silhueta. Mas, com o passar do tempo, com as mudanças de estilo que o meu armário sofreu, eu comecei a achar ele um pouco sem graça. Até porque ele não tem uma modelagem tão estruturada, que é o que me agrada mais no blazer. Mas, como eu gostava do caimento, gostava de ter essa possibilidade no meu armário, eu fui mantendo, mas sem usar tanto assim. Até que este ano, os broches começaram a ficar em alta, né? E eu não estava dando tanta bola assim para eles, até que apareceu aí no meu feed, uma loja que eu sigo, com um blazer cropped preto e uma baita flor com uma plique aqui. Eu comecei a olhar aquilo e falar, hum, pode ser uma ótima estratégia para tirar o meu blazer preto do básico. Mas vocês sabem que as flores não fazem muito o meu estilo, né? Eu até tenho uma peça estampada com flores aqui, outra ali, mas esse tipo de flor super realista não é muito a minha cara. Aí eu entrei na Shein, na nossa amada Shein, e comecei a pesquisar alternativas. Até que eu encontrei broches assim, ó, com o tema do mundo animal, com oncinha, sapinho, abelhinha, e eu pensei que esse aí era o meu caminho. Então, reuni aqui alguns que eu mais gostei, acabei fazendo uma comprinha, e é agora que eu vou mostrar para vocês. Bom, gente, como a ideia inicial sempre foi customizar o blazer preto, eu procurei comprar broches mais coloridos. E tudo nessa temática aí de insetos, de mundo animal, porque era mais ou menos a vibe que eu queria. O primeiro broche que eu me encantei foi esse de sapinho, gente. Além de ser verde e rosa, que são duas cores que eu amo, principalmente combinadas, eu achei ele muito bem feitinho, fora que ele brilha muito. Como eu estou sem o meu computador aqui, eu vou deixar o preço e o ID na tela para vocês terem uma ideia, mas também vou deixar todos os links na descrição do vídeo, que fica mais fácil para vocês. Ah, gente, eu também acabei misturando prata e dourado, tá? Então, não são todos com fundinho prata, nem todos com fundinho dourado. Por exemplo, essa joaninha linda aqui, ó, que ela tem o fundinho mais prata e ela é um tom de vinho muito bonito, bem pesadinha também, muito bem feita. Eu adorei, gente, adorei todos, para falar a verdade. Bom, gente, o que não focar direito, eu tento deixar uma foto da Chinha aqui para vocês irem vendo. Acabei comprando esse bem piquititico dourado, que é como se fosse um pin, e é uma abelhinha para complementar o look e deixar em alguns espaços mais vazios. Mais uma abelhinha com bastante strass, bastante brilho, bem pesadinha também. Quando eu falo pesada, gente, quer dizer que o metal tem bastante qualidade, tá? Esse aqui, mais ou menos nas mesmas cores do sapinho, é um lagartinho rosa e verde também. Bem bonito, bem feito. Eles brilham bastante, gente, isso que eu achei legal. E também mais uma abelhinha nesse tom de azul, que eu achei ela linda, 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 linda. Bom, gente, fora os broches do mundo animal, eu acabei investindo nesse broche, que tem toda essa pegada surrealista, que está muito em alta agora no outono e inverno, e ele é uma inspiração da Zara. Esse aqui, gente, foi o mais caro da compra, foi R$39,00, mas eu não pretendo que ele entre neste blazer preto. Eu pensei em usá-lo assim, ó, sozinho, num blazer, num sobretudo, até fechando, de repente, uma enxarpe no outono e inverno, porque eu acho que, de fato, ele fica mais bonito sozinho. Até aqui, ó, enfeitando a camiseta, eu acho que ele ficaria ótimo. Agora, olhando na câmera, eu gostei bastante. Bom, gente, separei aqui os broches que eu comprei, pra gente começar a customizar o blazer. E trouxe também, como alternativa, alguns brinquinhos que eu tinha aqui em casa, que eu tinha perdido o par, mais ou menos aí nessa ideia de mundo animal. Esse aqui eu já vou tirar, porque eu vi que ficou nada a ver com o tema, mas os outros eu acho que a gente consegue aproveitar. E mesmo que você não tenha perdido o par do brinco, gente, você pode usar um dia, depois usar na orelha, tá tudo certo, é só higienizar bastante, que não vai dar problema, tá? E aí, gente, eu pensei em começar pelo sapinho e pelo lagartinho, porque eles têm cores muito parecidas e eu queria que cada um ficasse num lugar. Assim, ó. Acho que assim fica melhor, ó. O lagartinho subindo e o sapinho aqui. Bom, se você é mais minimalista, de repente um só já resolve o seu problema, mas a minha ideia aqui é fazer um blazer bem chamativo, bem maximalista. Fora que é broche, né, gente? A gente coloca e tira conforme a gente achar melhor. E aí, gente, a ideia é ir montando, mais ou menos, de acordo com a nossa criatividade, ó. Como esse é muito parecido, deixa pra lá. Essa aqui vem pra cá, pra não ficar dois muito parecidos juntos. Já coloca uma cobrinha dourada ali, pra quebrar um pouco. A dona Joaninha pode vir aqui. Bom, aqui tem muitos pequenos, né? É, mas eu acho que ficou melhor assim, ó. Uma carinha de onça aqui. A dona Joana aqui. Ó, o que que vocês acham, amor? Aqui tá muito certinho, né? Precisa dar uma bagunçada nesse teteretê aqui. Mas, bom, vou colocar e vamos lá no espelho ver como fica tudo isso. Agora, o medo é de não se furar, né? Bom, gente, por enquanto ficou assim. Ainda quero fazer mais alguns ajustes, trazer mais coisas para este lado. De repente, usar o broche para fixar a lapela, eu acho que pode ficar mais interessante. Mas, de fato, né, gente? É uma forma fácil, rápida e não definitiva de customizar uma peça. Fora que é bem baratinho também. Até porque você pode usar brincos, broches antigos que você já tem em casa. Então, vai ser sem gastar nada. Independente do brinco estar em uso ou não, caso você coloque na peça, depois é só higienizar bem, que você já pode usar na orelha também. A única coisa é que, com o tempo, ele pode danificar, né? Então, tome cuidado, use peças que você não tem tanto apego assim. Mas, eu gostei bastante, gente. Confesso que quero usar broches em outras peças também. E isso vocês vão acompanhar aí nos looks reais da semana. Bom, gente, só para finalizar o vídeo de hoje, vamos bater um papo sobre os broches. De fato, o broche tem crescido bastante no mercado da moda, aparecendo como uma grande tendência de outono e inverno. Principalmente, esse modelinho aqui foi um best-seller da Zara. O que indica o sucesso que tem feito por aí. E o broche, por mais que não seja tão explorado assim, pelo menos aqui no Brasil, é uma ótima opção para o seu outono e inverno. Aliás, para qualquer estação. Porque ele pode mudar a cara do look facilmente. Por exemplo, aqui estou com uma camiseta branca, coloquei um broche bem maximalista e eu já tenho o outro look. É claro que eu coloquei aqui improvisado, né, gente? Mas poderia ser um pouco mais para cima aqui, ó. Que ficaria até mais interessante. Mas, de fato, é um acessório que muda a cara de qualquer peça. Hoje, nós customizamos o blazer, mas poderia ser uma jaqueta jeans, poderia ser uma calça. Ele pode ser usado ali para segurar a echarpe no outono e inverno. Fica super sofisticado, traz um charme a mais para o look. Além de deixar a echarpe ali no lugar, o que vai trazer mais conforto para o seu look. Outra forma que eu tenho visto bastante quando eu estou procurando por inspirações de looks é no sobretudo. Aquele sobretudo mais básico, no preto, no bege, com um belo broche destacando, também tem ficado muito interessante para o outono e inverno. Além de ser uma alternativa super fácil, super rápida, para quem quer incrementar o look sem gastar demais, né? Se você já tem uma peça mais básica, basta investir num broche ou aquela outra solução que eu trouxe ao longo do vídeo, que é usar um brinco mais antigo, que de repente você até perdeu o par, que também faz às vezes perfeitamente e o melhor de tudo, que é sem gastar dinheiro, né? Mas agora eu quero saber de você. Você gostou dos broches? Quer usar? Sempre usou? Me conte aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like se não deixou lá no início, inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!